Música Segunda-feira, 4 de abril de 2016, o Tambal Notícias começa agora com os seguintes destaques. Desarticulado grupo suspeito de planejar sequestro de empresário em Lagoa de Dentro. Esse sequestro com cárcere privado e assalto, ele estava planejado para a terça-feira à noite. Homem morre depois de ter a cabeça esmagada a pedradas em cabedelo. Houve realmente afundamento de crânio, houve realmente inclusive até um pouco de derramamento de massa cefálica. E veja também, greve de professores deixa 65 mil alunos sem aulas em João Pessoa. Remada reúne velejadores de todas as idades no Rio sem ao ar. E Campinense garante vaga nas semifinais da Copa do Nordeste. Tudo isso e muito mais no Tambal Notícias, jornalismo de qualidade ao alcance de todos. Boa noite. Desarticulado um grupo suspeito de planejar um sequestro na cidade de Lagoa de Dentro. O mentor do crime seria amigo da vítima, como mostra Ítalo de Lucena. Bem, o Tambal Notícias fica por aqui. Amanhã você já sabe, temos um novo encontro marcado nesse horário. Eu espero por você. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Vem aí o SBT Brasil. Boa noite. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto